Um adolescente, um homem e uma mulher foram executados a tiros nesse domingo em contagem. A polícia está atrás dos quatro suspeitos do crime que pode ter ligação com o tráfico de drogas. O adolescente de 17 anos levou 30 tiros de acordo com a polícia. Daniel Rosa da Silva foi morto no meio da rua Herondina Ferreira Pinto. Logo à frente, neste bar, mais uma pessoa foi morta. José Francisco Alves, de 49 anos. Outros dois clientes ficaram feridos e foram levados para uma unidade de pronto atendimento da região. Numa outra rua, a cerca de 500 metros do bar, uma mulher foi assassinada. Vanusa Martins Paiva, de 42 anos, estava na porta de casa quando levou os tiros. Segundo a polícia, os crimes foram cometidos por quatro homens que passaram de carro. Quatro indivíduos fortemente armados, sendo três encapuzados. Um veículo, ponto preto, no final da placa 11, chegou e já tirando. Ainda não se sabe qual o motivo do triplo homicídio. A polícia também não tem informações sobre o histórico das vítimas. A polícia também não tem informações sobre o histórico das vítimas.